Terça-feira, 28 de maio, a partir das 20h, não percam a estreia de De Carneiro com Arco e Viado com Carabina, na Nova Zelândia. O vosso canal de caça e apenas de caça, o canal dos caçadores que apreciam as jornadas cinegéticas nacionais, mas também as internacionais, vai levar-vos desta vez até terras neozelandesas. Nas Antípodas iremos acompanhar Rémi, dos caçadores solitários, que irá realizar duas aproximações, uma a um Carneiro com Arco e a outra a um Belo Viado com Carabina. É claro, só podia ser aqui, na Caça Visão.